Começa agora mais um Tá no DNA. E hoje vamos fazer uma brincadeira e que quem ficar em pé no final literalmente vai vencer. Disputas, adoro disputas e eu já sei que eles vão perder, então... Vamos ver quem vai perder. No final do vídeo a gente vai descobrir quem vai ficar em pé. Bom, a brincadeira é o seguinte, vamos escolher fotos de cantoras famosas, mas vamos mostrar só um pedacinho. De rosto, uma parte do corpo e teremos que adivinhar quem é. Quem é o cantor? E quem perder vai ter que tomar uma dose, um copinho cheio de uma bebidinha aqui, que a gente não vai mostrar a marca, claro, mas vai ter que tomar virando. Tô sentindo que essa brincadeira vai ser uma delícia. Vamos à primeira rodada, então, hein? Vamos, Rafael, vamos ver quem que a gente vai procurar aqui pro Richard. Richard, agora é pra você adivinhar. Peitos. Peitos. Um par de peitos pra você. Peitas. Mamilos. Ela tá mostrando mamilos aqui. Ela é bem branquinha. O peito não parece ser tão grande. Tá difícil. Ainda mais que é uma parte que eu não costumo reparar muito. De quem são essas tetas? Eu vou chutar Lady Gaga. Perdeu! É a Kate Pérez. Cátia Pérez. Cátia Pérez, gente. Cátia Pérez que é. Vai ter que beber. Hora de beber. Jesus. Quero vocês dois eu. Trocando. Vamos tocar. Ota! Vai me dar na boca. Ele não vai saber, hein? Vamos lá, Rafael. Quem é? Errou. Ixi. Será que é Anitta? Ai, errou. Não é Anitta. Chegou perto porque é brasileira. É a Kate. Olha a boca da Anitta. Vai ter que beber. Não, Anitta. Não, Anitta. Eu sou o homem das bebidas. Ai, garrafa tá cheia ainda. Tá perdendo, gente. Vamos lá. Quem é agora? É o Thiago. Sou eu. Vamos lá. Thiago. Quem é essa pessoa? Ai. É aquele que. É aquele que. Chegou perto também. É brasileira, mas não é. Calypso. Joelma. É isso aí. Hora de beber. Hora de beber. Mostra, mostra. Mostra que tá cheio. É, você tá tampando. Aí, ó. Tá vendo? Cheio. Não tá roubando, não. Não é água. Não é suco de uva. Não. Quero saber amanhã, isso. Tá ficando calor, né? Parabéns. A gente tem que passar por umas coisas mais fáceis, porque tá todo mundo bebendo. Só eu de novo. Vamos. Vamos lá. Escolhido, então, né? Escolhemos. Agora eu acendo. Vamos lá. Quem é o cantor ou cantora? Uma lombar. Esse é o quê? Lombar, lombar, lombar. Esse vestido azul. Esse vestido azul é de uma pessoa. Com certeza. É. É. Canta. Tá passando seu tempo. É um ser humano. É um planeta Terra. E é... Gente, eu vou ter que chutar ela, porque... Mas não vai ser ela. É. Lady Gaga. Não é, Lady Gaga. Errou. Eu vou acesmar da Lady Gaga até o fim. Uma hora vai ser. Foi longe, hein? Foi... Nicky Valentine. Nicky, um beijo, Nicky. Beijão pra vocês. Hora de beber. Achei que ia pular essa parte. Achei que eles não iam lembrar. Copa está cheio. Vocês podem reparar que o meu vem até a boca, quase. O deles vem aqui. Bebe logo e fica quieto. Mas vai colocar a dose. Pipa, 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 pipa. Vamos lá. Agora é o quê? Rafael. Minha vez. Minha vez. Quem é essa pessoa? Eita, é um homem. Fudeu. É uma mão. Ah, não é a... A Ellen? Ellen Jennifer Show? Ellen? A Ellen? Ellen DeGeneres. Ellen. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres? Será que é? Será que é? Se for, não é nem sapatão, né? Sapatariu. Não. Justin Timberlake. Nossa, cara. Uma mão... Foi bem longe. Foi um pouquinho longe. Perdi, perdi, perdi. Hora de beber. Eita porra. Vamos lá. Agora tá bem cheio. Gostei. Vai derrubar. Vamos lá. Virando. Sericórdia. Rodando a roda. Virando. Oi. Tá. Ninguém acertou até agora. A gente vai ter que começar a botar uma regra. Focar no rosto. Uma coisa assim, porque tá ficando difícil. No olho. Vamos lá, Tiago. Vamos lá. Uma vez. Quem é? Putz, que difícil. Nossa, eu não imagino quem seja. Quem é? Quem é? Quem é? Olha, parece uma pessoa, mas essa pessoa não tem esse queixo. A pessoa tem queixo. Essa pessoa tem queixo. Que difícil. Que pescoço. Eu vou chutar na Beyoncé. Beyoncé. Vamos mostrar quem é. Karol Conká. Você é pra tombar? Tombou com a minha cara, porque agora eu vou beber e vou me ferrar. Tombando com a cara do meu. Ó, tá cheio, hein? Tá cheio. Se der a palpitação. Não dá nada. Tá dando calor. Agora? Agora é a vez do Richard adivinhar quem é o cantor. Aquele que gira a pessoa assim, né? Vai! Tenho certeza que ele vai beber agora. Quem é o cantor? Não vou beber. Mas não vou beber nem que a vaca toça. Quem é? Lorena Simpson. Será? Será? Será que é Lorena? A sua resposta está exata. Filha da mãe. Filha da mãe, né? Valeu bem mesmo. Um beijo pra Lorena. Beijo, Lorena. Agora é a vez do Rafael. Vamos trocar de lugar, trocar de lugar. Quem é essa cantora? Olha, o tempo tá passando, hein? Ludmilla? Eu acho que vai ter que... Não vai ter que beber. É a Ludmilla. Acertei! Agora tá um ponto pra mim e o ponto pro Rafa. Falta o Tiago. Puta que pariu. Eu vou me ferrar nessa? Quem é o cantor ou a cantora? Hum, eu conheço essa boquinha. Do Betinho, Gabriel, Ronaldinho e Dini. É da Lecha, tenho certeza. Essa cantora é a Lecha. Será? Sua resposta está exata. Lecha. Vamos para a próxima. Agora é a vez do Richard. Beleza, Creuza. Vamos lá. E aí, Richard? Tenho certeza que ele vai errar. Vou acertar. Será? Vai ter que beber, vai ter que beber. Vamos lá. Quem é a cantora? Olha o tempo. Olha, eu não sei. Ele vai errar, eu tenho certeza. Tuígue. Tuígue? Um beijo pra Tuígue. Beijão, Tuígue. Mas essa é a cantora que o Richard mais ama no universo. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Nossa, mas eles foram pegar a foto. Olha a foto aí. Não parece a Lady. Parece o... O eixo do inferno. Não, mas não parece a Lady Gaga. Lógico, mas tem que beber. Vamos fazer do Rafael. Não, tem que beber. Tem que beber. Vira, vira, vira. Vamos lá, agora é a vez do Rafael. Vamos trocar de lado. Troca de lado. Vem, Ressi. Vamos, vamos. Dificultar, dificultar. Tem que ser bem difícil. Essa vai ser difícil. Tô determinado. Rafael, vamos lá. Quem é esta pessoa? Eita, vai lá. Cabelão, loiro. Eu acho que é... Valesca, popozuda. Acertou. Ah, acertei. Acertei. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro. Só para as invejadas. Beijinho no ombro. Tiago, quem é... Quem é o cantor? Nossa, vocês pegaram pesada agora. Não, 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 não. Eu não conheço essa foto, mas eu conheço essa boca. Essa cantora é a Chayniron. É a Vanessa, eu tenho certeza. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Vanessa, um beijo, a gente te adora. E logo vamos estar juntos mais vezes. E vocês acompanham aí no nosso canal. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai beber. Tenho certeza. Você vai beber? Está perdendo, está perdendo. Não vai ser mais o Luis Gaga, não vai ser a Lorena, não vai ser a Vanessa. Já foi todo mundo, já. Quase. Quem é a cantora? Vixe. Fudeu. Esse cabelo está meio estranho. Não parece ser da pessoa. Mas lá dentro... Lá dentro tem uma janelinha. É a Madonna. Será? Será, Tiago? Que é a Madonna? Será que acertou? Madonna! Não fica feliz. Ele tinha que beber. Ah, eu não gosto... Olha, eu não gosto dessa brincadeira, hein? Ah, eu não pensei que ia falar isso, mas eu te amo, Madonna. Deixa. Vamos lá, Rafa. Quem é? Ele vai errar, eu tenho certeza. Vai errar. Nossa, eu acho que é Jessie J? Vai ter que beber. Vai ter que beber. É a Pink. Porque eu pensei na Pink, mas não vai ser a Pink. Ah, fez só, mas não falou. Ai, Jesus. Vai beber. Vai beber. Isso aqui já tá quente. O demônio já passou por aqui, já. O satanás já ungiu esse copo. Só esteve presente. Vamos lá. Não vai cuspir, hein? Vira, 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 vira. Oh, que delícia! Soco de urna. Puta que pariu. Ai, é muito bom isso. Thiago, quem é essa pessoa? Ai, que difícil. Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Vai errar, vai errar, vai errar. Esqueci o nome dela. Eu sei quem é. Mariah Carey. Ah, errou. Mentira. Cristina Guilhera. Errou, errou, errou. Vai ter que beber. Que delícia, gente. Eu bebi ainda, tava gelado. Vai ter que beber, é. Vai, vira, não pode. Vira, vira, vira. Vai ter que beber dois. Jesus amado, abençoa. Deve tá uma delícia, viu? Nossa Senhora. Acabou. A gente acabou empatado. Legal. Bem louco. Mas, não tem problema. Se vocês gostarem, vocês dão um joinha aqui. E a gente faz novas rodadas. Eu já tô falando até mais. A gente faz novas. Já tô bêbada. Já fiz as contas. Tudo puta. E viada. Eu tô super bem. A gente faz novas rodadas. E, ai, é isso. A gente faz. Coloca um tema. Cantoras, atrizes, personagens de desenho. Qualquer coisa. A gente faz também. Eles vão gostar muito. Comenta aqui embaixo que tema você quer que a gente faça. Que a gente faz mais. É. Que vocês quiserem. E também vocês podem mandar sugestões de brincadeiras pra gente, né? O que que vocês querem que a gente faça? E até a punição também. Se é bebê. Hoje a gente bebeu uma vodka com gosto. Vamos tentar melhorar isso daí. Às vezes colocar uma tequila. Não. Uma coisa mais pesada. Mais pesada. Ou então, né? Que tal uma coisa que lambou? Não, não, não. A cara vai demorar pra ter dada na cara de novo. A não ser que vocês queiram. Ovada. Ai, que horror. Não, não. Não. Mas vem com o cabelo. Gente, obrigado por todos vocês que estão aqui curtindo nossos vídeos do Tá no DNA. Curtindo, comentando, compartilhando. Obrigado a todos vocês. E toda quinta-feira tem vídeo novo, hein? É isso mesmo. Toda quinta-feira vocês conferem aqui uma novidade. Um vídeo novo aqui no dnadabalada.com.br e no nosso canal no YouTube. youtube.com.br dna da balada. Então tá esperando o quê? Já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Lembra daquilo que eu falei no primeiro vídeo, né? Se desejar coisa ruim, isso volta pra você. Então deseja coisa boa, que isso volta pra você em dobro. Então, curte aí pra gente. É isso aí, gente. Um beijão e até a próxima. Tchau! Vamos, chega, gente, porque eu já bebi demais. É, deu. E, ó. É. Deu certinho.